Estamos no Palácio do Planalto hoje para falar da decisão do presidente Jair Bolsonaro. Ele encaminhou para o Senado Federal o pedido de recondução de Augusto Aras para o cargo de PGR. Uma data de Aras que dura dois anos, finalizaria em setembro e o presidente, portanto, já solicitou a recondução. Acontece que Jair Bolsonaro ignorou mais uma vez aquela listra tríplice encaminhada pelos procuradores que aponta quem seriam os nomes que eles acreditam que seria melhor que fosse indicado. Bolsonaro ignorou essa lista, não levou em consideração mais uma vez e impediu a recondução de Aras que agora tem que ser aprovado pelos senadores. Primeiro na CCJ do Senado, depois pelo plenário da Casa Legislativa.